A abertura dos jogos ocorreu no ginásio Sebastião Cruz, o Galegão e contou com a participação de aproximadamente 600 atletas. É o momento então de ter uma competição que claro que não tem uma exigência porque também é um momento de integração, de amizade, de alegria e os idosos participam em diferentes modalidades. Por exemplo, tem a caminhada, tem a bocha, tem a dança de salão, também tem o esporte de mesa, como dominó, canastra. Então é um momento que os idosos estão em conjunto, fortalecendo a amizade, se relacionando com outros idosos que participam de diferentes modalidades. Então é um dia de alegria para nós, para a família. O evento é destinado aos idosos que participam dos programas oferecidos de forma gratuita pela Fundação. O objetivo é proporcionar integração social através do esporte e os atletas estavam entusiasmados para o início dos jogos. Não pelas disputas, mas pela confraternização. Isso aqui é muito bom para nós, viu? Porque nós temos que mexer o corpo, tem que fazer física, tem que trabalhar, isso aqui, aquilo e tal. Não pode ficar parado. Uma alegria só. Porque é divertido, é bom, faz bem. Muito bom, muito divertido, é uma felicidade para a gente, para nós todas, né? Parlamentares blu-herauenses acompanharam a abertura dos jogos e falaram da importância do evento para a melhor idade. É uma das ações de extrema importância para a integração da terceira idade. Eu, enquanto fui presidente da Fundação para a Família e também secretário de Assistência Social, tive a oportunidade de realizar algumas dessas Olimpíadas da terceira idade. E hoje aqui acompanhando, verificando e vendo que a ação está sendo bem desenvolvida. O trabalho da dona Karen Gouveia com toda a sua equipe é muito bem feito, com muito carinho, com muita dedicação. E trazendo qualidade de vida à terceira idade da nossa cidade, o que nós achamos que é de extrema importância. E, claro, torcemos sempre para ampliação, desenvolvimento de novas ações e novos serviços para a terceira idade da nossa cidade. E o jogo da terceira idade também é um jogo muito importante. Eu quero dar os parabéns à nossa diretora da ProFamília, Karen Gouveia, e a todos que estão aqui participando e colaborando. A gente sabe que uma pessoa que está no esporte tem uma atividade diferente, tem um jeito de vida diferente, tem um jeito de praticar o esporte, e isso pratica a saúde e faz um bem para a nossa cidade. Tudo aquilo que é feito em prol da nossa melhor idade, como assim a gente carinhosamente costuma chamar, a gente destaca como algo positivo na nossa cidade. E a gente não poderia estar ausente nesse momento aqui também. A gente tem um trabalho muito próximo aí, já muito antes de ser vereador com a terceira idade, como animador de grupos da terceira idade aqui da cidade. Viemos aqui prestigiar, onde estão aqui presentes aqui inúmeros amigos e amigas da terceira idade nesse evento.